Tentou adiantar a bola, tocada para o Cazares, recebe na direita o equatoriano, Yuri passou na esquerda, ele tocou para o Prato, que bolão! Entregou para o Yuri, GOOOOOOOL! Do Atlético! De Cazares para Prato! Aí não foi egoísta, olha o bolão do Cazares do equatoriano, aí o argentino rolou, e o Yuri, de pé direito, de mansinho, manda para o fundo da rede do Corinthians, 13, segundo tempo, Yuri! E aí E aí E aí E aí